Jesus é Nosso Rei Ele é o dono do meu corpo, da minha alma e também do meu espírito, porque ele me escolheu Chamou meu nome desde a sua eternidade, mostrou sua bondade, fez a vida existir Rei, Rei, Jesus é Nosso Rei, Rei Rei, Rei, Jesus é Nosso Rei, Rei E quem comanda esse reino é Jesus E acende uma luz no caminho que eu andar Brilha a estrela, brilha o sol e brilha a lua Brilha o rosto do que crê e assim vamos cantar Rei, Rei, Jesus é Nosso Rei, Rei Rei, Rei, Jesus é Nosso Rei, Rei E quem comanda esse reino é Jesus E acende uma luz no caminho que eu andar Brilha a estrela, brilha o sol e brilha a lua Brilha o rosto do que crê e assim vamos cantar Rei, Rei, Jesus é Nosso Rei, Rei Rei, Rei, Jesus é Nosso Rei, Rei Vamos lá, turma Como é bom louvar Jesus Música 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 E aí